Oi, eu sou a Aline e eu vou te mostrar o painel Capri bem de pertinho. Se você procura uma solução para ambiente pequeno, a sua busca terminou. O painel Capri é perfeito para ambientes assim, pois combina beleza e praticidade em um lindo móvel compacto. Além do mais, você pode instalar tanto na sua sala quanto no seu quarto. Bom, e como ele é um painel para TV, o primeiro diferencial é o espaço para TV, não é, gente? E no painel Capri, você pode colocar uma de até 42 polegadas, tamanho ideal para ambientes compactos. E é claro que com a TV, vem todos os eletrônicos também. Nele, você consegue acomodar tudo bonitinho, cada um no seu lugar. E com o sistema de passafios, todos os cabos ficam organizados e a decoração perfeita. Ainda mais com essa prateleira para colocar os objetos que você mais ama. Incrível como um painel compacto tem tanta funcionalidade, não é mesmo? Até na hora da montagem, a instalação na parede é muito prática. Ah, e ele é tão versátil que fica lindo na composição com uma cor quanto com duas. Em um acabamento que só a maior indústria de móveis para a sala pode oferecer. Sim, eu sei, fica praticamente impossível resistir. E não precisa, leva o seu!